Gravação satélite Alfa Oscar 91, satélite vai de 2h06 a 2h19, vem de sul a Aula 91, data 11 de agosto, gravando. Vamos saber, Charlie, xilófono 1, tango hotel, circuito a la Papayanque 1, América, xilófono, Miguel. Papayanque 1, América, xilófono, Miguel. Bom dia, como está você? 5,9, forte abraço, 73. Ok, bom dia, Miguel, 73. Ok, vou chamar você também, recomendações à família, obrigado pelo contato. Ok, obrigado você também, 73, recomendações. Dois hotéis Zulu, 1, América, xilófono, 5,9, 10. Hotel Zulu e Alfa, Alfa Lima, um abraço de Papayanque 1, AX. Hotel Zulu, Papayanque 1, AX, 5,9. Ok, 5,9, Denzio. 5,9, André. Valeu, valeu, um abraço. Falou com ele. Valeu. Ele vai botar. Ele falou, não, eu conheço o rapaz ali, a gente boa, eu falei, então, olha, estou trabalhando para ele, fazendo uma brinca para ele ali. Pô, a gente está querendo saber, vai ter manilha aí. Pô, cara, eu estou correndo atrás de manilha aí, não sei, porque está difícil, mas eu estou correndo atrás. É. Eu conheço o pessoal ali, a gente boa, tem que ver, tem que ver. Então, eu não me mandei nem mesmo. Papayanque 1, Japão, América, Portugal, Papayanque 2, hotel Zulu, 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 Zulu. Então, ele está jogando, ele está aí, está um dia buscando, é, é. É. Papayanque 1, América, Xingu. Papayanque 1, América, Xingu. Cana, vacilófono 1, Tango, hotel 1. Papayanque 1, Alfa, Lima, QRZ. Papayanque 1, América, Xingu. Uruguai. Papayanque 1, perfil, 2. Papayanque 2,Over2, xingu, Romeo, Lima. Cana de Xingu, Yuri, starts. Hotel 59. Cana de Xingu. Tango 1, Tango, hotel 610. inteagá. 610. T TV. intellect. 59. Péu 2,ци. E вот o ciclo, Romeo, Lima. Péu 2, cére involves luôn, Péu 2,77. Péu 2,cilo, Romeo, Lima, Pap Jewish, Cana, totally attends. Ôdea Lima, 59. 左, primeiro,ль сейчас engage bajo, Disc this blackmail. Péu 2,ástico, Romeo, Lima, Péu 2,urgence. O que é que é? Obrigado. Papaiã Q1, América Xingu Papaiã Q2, América Xingu Papaiã Q2, América Xingu Papaiã Q2, América Xingu Papai장 Q2, América Xingu Papaiã Q2, América Xingu Papaiã Q2, América Xingu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Mércio. Chegou o papo a serra hoje, deputado. Grande Jesus, um abraço. Chegou o papo a serra hoje.